Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas sobre as práticas docentes segundo Paulo Freire. Geografia Física Biogeografia O que é biogeografia? A Terra é um planeta com áreas com características completamente diferentes. Essas áreas possuem diferentes espécies, sendo que algumas são restritas àquela região. Outras apresentam uma ampla distribuição ao redor do globo. Já, você já se perguntou por que esses padrões de distribuição ocorrem? A ciência que pode lhe dar essa resposta é a biogeografia. A biogeografia é uma ciência que estuda o padrão da distribuição de organismos na Terra, bem como as variações desse padrão, que ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. Os biogeógrafos tentam compreender o porquê que determinada espécie vive ali. Sendo assim, ela é uma ciência baseada mais na observação, analisando padrões e fazendo comparações. Outro fato interessante sobre a biogeografia é que cada trabalho requer uma grande busca bibliográfica, por se faz necessário analisar coletas e espécies identificadas anteriormente. A biogeografia não é uma matéria isolada. Ela possui caráter interdisciplinar e, portanto, está intimamente associada com outras ciências, tais como ecologia, biologia, biologia da evolução, ecologia, paleontologia, climatologia, geografia e geologia. É possível determinar a distribuição de uma espécie sem compreender suas características, suas relações, sua evolução e, é claro, sem compreender o ambiente em que ela vive. Para estudar biogeografia, é muito importante que o pesquisador esteja familiarizado com os conceitos ecológicos, bem como conhecer a fisiologia, a anatomia e desenvolvimento de grupos animais e plantas. As mudanças geográficas que ocorreram em determinada região, avanço do mar, surgimento de ilhas, conhecimento sobre os continentes, montanhas, entre outros temas, são fundamentais para os biogeógrafos. Conceitos fundamentais em biogeografia Evolução, que é a mudança na composição genética da população Extinção, o desaparecimento de uma espécie Dispersão, o movimento das populações de distância, de seu ponto de origem e relativos à migração Áreas endêmicas Geodispersão, a erosão das barreiras abióticas Desabiguação necessária, dispersão e fluxo gênico Que permitem a expansão da área e da fusão de biotas previamente isoladas Alcance e distribuição Vicariância A formação de barreiras, a dispersão bióticas e fluxo gênico Que tendem a subdividir as espécies e bióticas levando a especiação e extinção Padrões e processos da biogeografia Para compreender o padrão de distribuição dos organismos É preciso estar consciente de que Esses padrões decorrem da interação de dois tipos de processo Esses são os processos espaço-temporais Dos organismos vivos, bióticos e do planeta Ambióticos São processos que ocorrem diversamente no espaço ao longo do tempo Os processos são os três tipos principais Extinção, dispersão e vicariância A extinção é o processo onde a população é dividida Após um evento de extinção central Que de certa forma isola as populações restantes E essas podem sofrer especiação por quebra de fluxo gênico Dispersão é um conjunto dos processos Que possibilitam a fixação de indivíduos de uma espécie Num lugar diferente daquele onde viviam os seus progenitores E podem ocorrer através da colonização de áreas afastadas E promover uma especiação por quebra de fluxo gênico Vicariância Um processo evolutivo que é desencadeado pela ocorrência de um ou mais eventos geológicos Em uma área habitada por um determinado grupo Se esse grupo for dividido e perder totalmente contato genético, sexual Pode sofrer especiação Vicariância e dispersão Para fixação, vamos observar o esquema A vicariância irá ocorrer o surgimento da barreira geográfica ou ecológica ao fluxo gênico Depois a diferenciação subsequente das populações em novas espécies Já na dispersão, o grupo de indivíduos se dispersam para diferentes habitats Depois ocorre a diferenciação subsequente das populações Especiação alopátrica Também conhecida como especiação geográfica É o fenômeno que acontece quando grandes populações biológicas Ficam fisicamente isoladas por uma barreira extrema E envolvem isolamento reprodutivo interno genético De tal modo que depois da barreira Desaparecem indivíduos das populações Já não se podem cruzar Quando existe um livre fluxo gênico Entre as populações de uma espécie A coerção genética da espécie é mantida Como o aparecimento de barreiras geográficas Como o surgimento de um rio Aumento da densidade arbórea de uma floresta Ou a formação de uma cadeia de montanhas O fluxo gênico entre duas subpopulações E interrompido E as mudanças adquiridas por mutações Recombinação e seleção Podem se acumular diferentemente Entre as subpopulações Levando ao isolamento reprodutivo E a especiação O isolamento reprodutivo Evolui, portanto, como subproduto Da divergência entre populações Geograficamente afastadas Biólogos evolutivos concordam Que a alopatria É a forma mais comum da especiação Em contraste à frequência dos outros tipos de especiação Tal como a especiação simpátrica Parapátrica e peripátrica E ainda debatida A especiação alopátrica É fortemente suportada pela lei Da distribuição Para uma dada espécie De uma região E as espécies próximas Relacionadas a ela Tem baixa probabilidade De ser encontrada na mesma região Ou em região muito distante Mas existe uma alta Probabilidade de ser encontrada Em alguma região próxima Separada da primeira Por algum tipo de barreira Existem diversas linhas Para se estudar a biogeografia Poderam ser destacadas A biogeografia histórica E a biogeografia ecológica A biogeografia histórica Busca explicar a distribuição dos organismos Tendo como base eventos passados Os fósseis são muito importantes Ferramentas para esse processo Já a biogeografia ecológica Estuda a dispersão dos organismos Enfocando nos fatores atuais Como as relações dos seres vivos E o meio ambiente A evolução biológica E o resultado Das diversas questões Entre elas A evolução biológica A distribuição das diferentes espécies A evolução do clima A evolução da terra Dos mares São consequências Do deslocamento do continente Uma questão fundamental É que a superfície da terra Não é a mesma Em todos os lados Ela se difere Entre o meio aquático E o meio terrestre Ambos os meios Coincidem com o sol E a principal energia Que os afeta Na qual é muito mais forte Nas zonas próximas ao Equador Do que nas outras costas Dessa forma A biogeografia Se preocupa em estudar Os mapas Das áreas homogêneas Que se caracterizam Pelas mesmas condições E por apresentar características Superespeciais E únicas A fim de interpretar Como tem sido E evoluída a alteração Perpetrada pela raça humana Obrigado por assistir Nos vemos na próxima aula